Ó gente, passando aqui pra dizer que o batom hoje foi da minha amiga Ivete Sangalo E o blush também da linha de maquiagens dela Ah, eu adorei, manda mais Oi, amores da minha vida, estou aqui porque estou muito feliz Hoje o nosso CD que foi lançado no Facebook bateu o primeiro lugar de vendas Corre lá no iTunes agora e baixe já o nosso novo CD do DVD Semana Semana Live Ó, não quero advogar, quero rejeitar Essa luz hoje não está tranquila e não está favorável Muito obrigada, boa noite Tchau 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 Tchau